Oi meninas! Bom, voltei aqui. Gente, eu tenho que parar com essa mania de falar meninas, porque na verdade não só tenho meninas aqui inscritas no canal. Bom, mas vamos lá. Eu venho aqui hoje responder uma tag que eu achei super legal, que eu assisti no canal da Lu Paganelli. Na verdade essa tag é uma tag italiana e a Lu traduziu essa tag e respondeu. Ela tagueou também a Cacau e eu assistindo também ontem, assisti um vídeo da Cacau e achei super legal e resolvi vir aqui responder para vocês também. Então eu queria mandar um beijo para a Cacau. Cacau, um beijo. Eu assisto muito seus vídeos, gosto demais. Gente, eu adoro o bate-papo da Cacau. Realmente é muito gostoso a gente assistir o vídeo dela. Parece que ela está falando com a gente. Não, na verdade está falando com a gente, mas assim... É uma coisa muito particular que parece que ela está falando comigo, sabe? Bom, e a Lu também. Lu, um beijo grande para você. Lu, também é uma amiga muito recente aqui no YouTube que assim, eu estou adorando também conhecer você. Um beijo grande. Então vamos lá, tag. Como você se sentiu quando filmou o seu primeiro vídeo? Gente, na verdade, assim, eu acho que eu não senti nada. Eu não sei. Assim, o meu primeiro vídeo, acho que foi assim... Porque assim, eu já tenho o canal do YouTube desde 2011 e eu postava assim alguns vídeos de assim... Acho que eu não postava nenhum. Eu comecei mesmo a postar, foi em 2013, final... Mentira, gente. Acho que foi início desse ano que eu comecei a postar. Tem uns vídeos assim da minha viagem, mas uns vídeos assim bem amadores, inclusive, sabe? Mas o meu primeiro vídeo assim mesmo, para valer, para valer, foi o Diário do Khan, que foi quando eu resolvi mesmo fazer essa dieta. E me veio na cabeça a ideia de poder fazer um diário também, assim, virtual, assim, aqui no YouTube para falar um pouco da minha experiência, para falar daquilo que eu estava sentindo, das minhas dificuldades. E ali eu dei o ponto a pé inicial, que foi realmente quando eu comecei para valer mesmo. Criei coragem e falei do meu peso, falei de tudo. Porque, gente, precisa ter muita coragem. Mas aí, eu... Foi assim. Então, ali eu fiquei um pouco envergonhada, gente. Na verdade, o que eu senti foi isso. Um pouquinho, assim, de vergonha, né? Porque você fica meio tímida. Você não sabe, assim, a repercussão daquilo, né? O que vai acontecer, enfim. Mas foi super legal. Hoje o vídeo tem mais de 600 visualizações. É pouquinho, né? Mas para quem está começando, é muito bom e muito gratificante, sim. Como você mostrou para alguém o teu primeiro vídeo antes de postá-lo? Não, gente. Eu não mostrei para ninguém. Eu fui com a cara e a coragem. Seus amigos e familiares sabem do seu canal? Olha, gente. Eu não sei se a minha família sabe. Não é uma coisa que a gente faz e que a gente vai contando para todo mundo. Porque você fica meio envergonhada. Você fica meio assim, sabe? Tipo, sei lá, entendeu? Então, assim, a gente não sai contando. Agora, amigos, amigas minhas no meu canal, tenho sim. Inclusive, eu tenho uma amiga de infância que, assim, uma pessoa que nós crescemos, estudamos juntas lá na minha cidade. Ela está inscrita aqui no meu canal. E eu tenho, sim, amigos meus inscritos no canal. Alguém te acha louca porque você faz vídeos para o YouTube? Gente, essa pergunta é muito engraçada, né? Eu tenho certeza que tem gente que me acha louca. Fala assim, ah, doida, gente. Olha que louca. Ter coragem de fazer. Gente, mas eu fico muito orgulhosa de mim. Porque sou uma pessoa corajosa. Porque a gente precisa ter muita coragem para estar aqui na frente, assim. Para estar na frente de uma câmera falando e colocando e dando a cara a tapa. Muitas vezes, assim, sem maquiagem, gente. Eu venho aqui de cara lavada. Tem alguns vídeos meus aí da Dukan. Que quem não viu ou se quiser ver, fique à vontade. Eu estou de cara lavada. Acabei de acordar horrorosa, né? Porque todo mundo fala, ah, você é muito bonita, tá? Muito obrigada. Mas, gente, acorda comigo para você ver. Então, eu tenho certeza que tem gente aí, aquelas pessoas, assim, que não tem muita coragem, sabe? De ir à luta, de, sei lá, de viver e de ser feliz, eu acho. Então, as pessoas devem me achar. Outras devem falar, sim, até de forma carinhosa mesmo. Nossa, que doida, que louca, né? Mas, eu acho que tem gente, sim. Como é... Como e por que você escolheu o nome do seu canal? Gente, eu não escolhi o nome do meu canal. Na verdade, é o meu nome mesmo. Porque eu tenho essa conta aí no YouTube, sei lá. Eu nem entendo muito bem disso. Mas, eu abri essa conta já há muitos anos e botei o meu nome mesmo. Não tem um nome específico. Já ganhou alguma coisa por ser um YouTuber? Gente, eu já ganhei uma coisa, assim, que, pra mim, é de um valor imenso. Eu postei... Eu também fiz um vídeo respondendo uma pergunta. Eu não sei qual vídeo que eu vou postar primeiro, mas, enfim. Eu ganhei muita coisa, que é uma coisa que eu acho que, assim, Eu não me arrependo em nenhum momento de ter criado esse canal Justamente pelo fato de eu ter ganhado muitas amizades Muitas pessoas bacanas Muitas pessoas que agregam muito valor à minha vida E que me ajudam diariamente Todo mundo sabe que eu tô num processo de emagrecimento que não é fácil Eu já tentei várias vezes desistir E dessa vez tá dando certo exatamente por eu ter ganhado as amizades que eu ganhei aqui Então, isso pra mim não tem preço Sem contar também que, gente, queria falar Que além da amizade, eu ganhei um sorteio Eu ganhei um sorteio do canal da Gemima Ah, Gemima! Um beijo grande pra você, sua fofa Eu te adoro também, te acompanho, te acho, assim, muito, muito, muito engraçada Dou muita risada quando eu tô se assistindo E eu ganhei, sim, um sorteio E super feliz Porque, gente, é muito difícil de eu ganhar alguma coisa Eu não ganho nada em sorteio, bingo, nada disso Bom, como você escolhe seus temas dos teus vídeos? Gente, eu não escolho, assim, um tema específico É uma ideia que vem, bate, assim, na minha cabeça E eu venho aqui e gravo E não tenho, assim, aquela pesquisa, aquela coisa, assim, sabe? De planejamento Não é nada planejado, gente É tudo assim Eu venho aqui e falo, sabe? Eu não tenho nada planejado Então, na verdade, eu não escolho Alguns vídeos eu faço da dieta Outros vídeos as pessoas me pedem Ah, Valéria, fala sobre isso Ah, mostra aquilo Ah, responde a sua tag Então as pessoas me pedem E, assim, eu me vejo na obrigação de retribuir esse carinho E vim aqui falar pra vocês Então, na verdade, é assim Eu não tenho um certo tema Eu não planejo nada Não é nada planejado É tudo improviso mesmo É tudo vindo aqui, falando Então vamos lá pra nona pergunta Você colaboraria ou já colaborou com outros youtubers? Gente, é assim Eu colaboraria sim, com certeza Mas, assim, eu acho que eu nunca colaborei Eu acho que eu nunca ajudei Porque meu canal, assim, é super pequeno Eu não sei no que eu poderia ajudar Sabe, se eu, no sentido assim Sei lá, de poder meter a mão na massa E ajudar de alguma forma Eu não sei a forma De que forma eu conseguiria ajudar, né? Porque tem pessoas que ajudam os canais menores Os canais pequenos que estão começando Que ajudam, que ajudam, divulgam, que ajudam, divulgam, sei lá Enfim Eu, quem é, gente? Eu sou tão humildezinha aqui no YouTube Meu canal é tão pequeno As pessoas são, assim, mais minhas amigas mesmo Enfim Agora, eu ajudaria sim Gente, ajudaria quem me chamasse Batesse na minha porta Ou, sei lá Viesse falar comigo Poxa, Valéria, me ajuda Em alguma coisa Gente, eu sinto um prazer imenso De poder ajudar a pessoa De poder De saber que aquela pessoa Veio até mim Achando que eu poderia ser a solução De algum problema dela Ou que eu poderia ajudar A algum problema dela Isso me faz Me dá uma satisfação Me traz uma satisfação muito grande De ver o outro feliz Com aquela ajuda que eu dei De ver a alegria estampada Na cara da pessoa Gente, isso pra mim não tem preço Eu sou movida a isso Eu gosto demais de ajudar Sabe? Eu acho que Nossa É uma satisfação tão grande Que eu acho que Eu faço mais bem A mim mesma Que estou ajudando Do que a própria pessoa Que está precisando A minha ajuda Sabe? Eu acho que é por aí Além de make O que você gosta De assistir no YouTube? Gente, eu vou confessar Pra vocês Eu nem gosto muito De assistir Tutorial de maquiagem Eu nem assisto Isso Sabe? Eu gosto de assistir Às vezes Assim Meus cinco produtos top Ou os cinco mais baratos Ou os meus batons Que são coisas assim Que a gente pode ver Se você gostar Você pode até comprar Eu acho que vídeos assim São mais úteis Eu não fico muito Em tutorial de maquiagem Acho que é o único Assim Tutorial de maquiagem Que eu assisti Foram poucos Mas nem é o meu forte O meu forte De vir pro YouTube É assistir São os vlogs São Pessoas que moram Fora do Brasil E que mostram Um pouquinho Do lugar onde mora Gente, isso aí Pra mim é o meu forte Eu amo Eu adoro Porque é uma oportunidade De você conhecer Lugares novos De você conhecer Novas culturas É um enriquecimento Cultural Não é só aquela Futilidade Entendeu? De só assistir maquiagem Só assistir vídeo De comprinhas Essas coisas Eu assisto Mas é muito pouco Mas eu dou assim Mais prioridade A esse tipo de coisa Porque eu acho Que é um enriquecimento Grande que você tem Você já postou Algum vídeo errado? Não, gente Eu não postei Algum vídeo errado Não Eu nunca postei Nenhum vídeo Que tipo assim Ah, não era pra ir ao ar E foi indo Não Nunca aconteceu comigo Onde você prefere gravar Lugares abertos Lugares abertos Ou em casa Olha, gente Eu gravo em qualquer lugar Eu já fiz assim Vlogs Assim Já Mas a maioria dos meus vídeos Eu gravo mesmo Aqui em casa Mas Eu gravo em qualquer lugar Sabe? E Eu não tenho assim Um lugar preferido Pra mim Olha Eu gosto mais É de ligar a câmera E sair A sirene Cidade barulhenta Bom Eu gosto mais de ligar De pegar o celular Sabe, gente? E sair Gravando E sair falando Sabe? Deu vontade de falar Eu ligo o celular E saio falando Na verdade Eu gosto muito De fazer isso Essa coisa de você montar Uma câmera De montar De botar ali E de você falar Ai Eu acho Eu confesso Que essa é a parte Mais chata De se gravar vídeo Mas assim Eu A gente faz Porque na verdade A gente sente muita falta Das amigas E quer falar E quer conversar Então Enfim Mas a minha preferência Mesmo é na rua É ligar e sair falando E vamos que vamos Não precisa citar nomes Se não quiser Tem algum youtuber Que te irrita? Gente Ainda bem que não precisa Citar nomes Porque senão Pelo amor de Deus Ia ficar feio No filme aí Mas tem sim, gente Tem youtuber Que me irrita Mas eu sou ser humano Como todo mundo Não tô Não tô longe Dessas coisas, gente Se eu chegar e falar assim Ai Ninguém me irrita Nossa Eu gosto de todo mundo Eu amo todo mundo Gente Se é hipocrisia Eu estaria mentindo Claro que tem sim Youtuber Que me irrita E a gente assim Eu paro de assistir Eu vi Uma vez Duas vezes Três vezes Eu vou forçando Sabe Porque assim Eu Ai Valéria Vai ver nesse vídeo Você não foi com a cara da pessoa Mas assiste outro Que você vai gostar Assiste mais outro Assiste mais Eu vou insistindo Até que aquilo Começa a me violentar E me fazer mal Ai eu paro Eu paro Porque eu acho que A gente não precisa disso Também não falei pra pessoa Também nem vou falar Nem vou criticar Porque eu acho que Não tem nada a ver, né gente Não precisa disso As pessoas têm que se respeitar E eu acho que Não é o caso Assim como também Tem gente que vem aqui No meu canal Que também não gosta de mim E vê Vê só pra Se martirizar Se torturar Gente Se você não gosta de mim Não vem aqui Não se torture Não faça isso Sabe Isso é um recadinho pra você Porque você É mais importante Do que tudo isso Sabe Do que esse sentimento De querer ver O seu inimigo O seu desafeto E querer ir lá Sabe Só pra assistir Gente Não faça isso Não se violente Não faça isso Com você mesma Então eu acho Que é bem por aí Uma palavra de conselho Pra quem quer abrir um canal Ah, olha Pelo amor de Deus Gente Abra sim Quem quiser Quem tiver vontade Eu tenho Esse canal aqui Que eu tô postando vídeo Só tem assim Quatro meses Acho que é só quatro meses E olha Eu tô super feliz Assim Sabe Eu já fiz vários amigos Gente Se você começar a fazer Você vai se arrepender De não ter feito antes Porque é muito legal É muito bacana Precisa ter coragem Né Mas faça sim Seja feliz Seja você Sabe Se você tem vontade Se aquilo vai te satisfazer Se aquilo vai te trazer Felicidade Bem-estar Prazer Faça Faça sim E ainda vem aqui No meu canal E deixa Uma mensagem Pra eu poder ir lá Te assistir Porque eu vou assistir sim Com certeza Eu acho isso Super bacana É a pessoa Ter essa Essa coragem Sabe Esse desprendimento E essa Gente Essa cara de pau Que eu tenho Porque eu acho Que isso é uma cara de pau Viu A pessoa tá aqui Querendo Né Falar E enfim Mas eu acho Que você deve fazer sim Bom Vamos pra décima quinta Pergunta E a última Pergunta Quais são as oportunidades Que você teve Graças a YouTube Bom Eu já falei aqui Repeti várias vezes A oportunidade Que eu tive Gente Foi só de fazer amigos Somente isso Só de poder Fazer amigos De conhecer pessoas Pessoas que transmitem Verdade Sabe Pessoas de caráter Pessoas bacanas Pessoas que Que assim É Te retribui Todo o carinho Que você dá pra ela Que te dá atenção Então assim Essa foi a grande oportunidade De fazer novas amizades Eu espero ainda Poder fazer várias amizades Se você que está Me assistindo agora Nunca comentou No meu canal Gente Comenta Vamos conversar Vamos trocar ideia Vamos Vamos ser amigos Vamos ser felizes Então É isso Bom Essa foi a tag Que eu respondi Gente Eu adorei responder Essa tag Porque eu acho Que tag Faz com que você Conheça um pouquinho Mais a pessoa E que você Troque um pouquinho Mais de informação Eu assim Estou super feliz Um beijo grande Pra você Obrigada Por você também Estar sempre aí Nos meus vídeos Sempre comentando Sempre me incentivando Na minha dieta Sempre me dando força Seu apoio Seu carinho Também foi super importante Pra mim Estar sempre forte Firme e forte No meu objetivo E é isso Meninas Um beijo grande Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau